Oswaldo, qual a avaliação que você faz da sua performance nessa partida do Contro-Curtito? Acho que a equipe deles veio fechada, né? Acho que fechou os espaços ali da gente. Principalmente na hora que eu entrei, eu vi ali o ganhador deles pedindo pra dobrar a marcação ali em cima de mim. Um pouco de dificuldade ali, então a gente não conseguiu aí furar o bloqueio do Coritico. Aí ele viu que eu tava ali conseguindo ganhar ali as primeiras bolas ali em cima do lateral direito até ele tomar o cartão amarelo. Então depois o professor Mancini pediu pra mim cair aqui do lado direito. Até porque o Rafinha já tinha um amarelo também pra tentar passar uma expressão. Aí a gente fizeram duas linhas de quatro ali bem feitas e a gente não conseguiu furar o bloqueio deles. Oswaldo, qual a explicação que você tem recebido da comissão técnica pra permanecer no banco? Não, acho que tenho trabalhado, ainda não falo nada. Só espero aí, se tiver a chance de começar jogando, eu posso dar o meu melhor aí e me firmar na equipe. Te incomoda essa questão de você não ser o titular do grupo, dessa equipe? Acho que todo jogador quer ter seu espaço, principalmente entre os onze, né? Comigo não é diferente, mas eu sei esperar o momento e se o momento venha eu vou estar preparado pra agarrar com as duas mãos. Estou trabalhando pra isso, né? Acho que no jogo da final eu aguentei bem uns 90 minutos. Espero estar sempre trabalhando pra melhorar essa parte física. No meio da semana você teve um problema clínico, o que foi que aconteceu? Não, não foi problema nenhum. Acho que tive só. Estava um pouco dolorido o meu adutor e eu comecei com a professora me deixar um pouco de fora ali do treino pra não forçar mais. Não foi nada que me impedisse de entrar em campo hoje. A gente falou ali, quando acabou o jogo, que na hora da nossa reta o time não tem nada perdido. Acho que a nossa equipe tem condição de chegar lá e sair com um resultado positivo. Ninguém acreditava que a gente ia chegar no região e conseguir uma vitória. Então a gente conseguiu ir lá e vencer o Flamengo. Por que não vencer o Curitiba? Acho que a nossa equipe tá focada e espero que a gente possa conquistar um bom resultado lá. Acho que não tem nada perdido não. Deixei eles comemorar, mas a gente tá bem focado pra conseguir fazer um gol lá e buscar essa classificação. Oswaldo, o Curitiba vai precisar vir pra cima do Ceará agora, lá no Ponte Pereira. Isso pode facilitar até pelas características do futebol, né? Então, vamos trabalhar, vamos ver o que o professor Mancini tem pra conversar com a gente. Mas eu acredito, acho que a nossa equipe tem que estar condição de chegar lá e conseguir uma vitória. Então vamos trabalhar essa semana. Temos um jogo aí diante do Vasco e eu vou ver o que o professor Mancini vai definir a equipe contra o Vasco e depois pensar no Curitiba lá que vai ser uma batalha. Vai ser uma batalha mesmo, porque a equipe não conseguiu marcar gols aqui. Como é que você faz uma avaliação dessa partida, Oswaldo? A gente esperava ter que sair com a vitória, mas não foi possível. Mas 0x0 também não é um resultado que a gente possa jogar a toalha. Pelo contrário, 0x0 é um resultado que eles têm também que sair pro jogo lá, né? Nossa equipe tem total condição de ir fechada e compacta e tentar sair nos contra-ataques lá para que a gente possa fazer um gol. Acho que a nossa equipe falta um pouco, como eu falei, de tranquilidade. Mas a gente vai trabalhar para que a gente possa chegar lá e fazer um bom jogo. Oswaldo, o que vocês conversaram aí depois do vestiário, depois do jogo? Quando um fosse pro outro, porque sabíamos que não tem nada perdido. A gente sabia que ia ter um jogo da volta, independente do resultado de hoje, a gente sabia que ia ter outro jogo, outro jogo difícil. A gente sabia que a equipe do Boletimia ia vir fechada e ia dificultar bastante o nosso kifo. Mas lá vai ser eles que vão ter que sair pro jogo e a gente tem a intenção de fazer um gol lá sempre.